Concentre-se na vela agora! Tarani, que tal uma luz? Foi... Fogo! Pra trás! É isso que a gente ganha acreditando no contrabandista. Fogo! Fogo! Oi? Fogo! Você está com sono. E é feio de doer. Um pouquinho pra ca... Fogo! Eu posso derreter um pouco mais de neve, mas sem a Will pra me transformar não vai ser o bastante pra tirar a gente daqui. Hum... Ter comida pra Blanca... Onde você tava? Fogo! Ah, uau! Ai, olha só isso! Ah... Uau! Ai, olha só isso! Ah! Tudo bem, pra trás Fogo! 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 Fogo!